É que eu sou sem Jesus, nada, nada, nada Programa Padre Alessandro Campos Alô Brasil, estamos no ar ao vivo Com o programa do Padre Alessandro Campos aqui na Rede Brasil de televisão Segura! Cada palmo dessa estrada eu conheço bem Vão levando minha vida nesse vai e vem Não tem chuva, não tem som Não tem noite, não tem dia Cada cidade que passo, levo alegria Quantas estrelas já vi iluminando o céu Madrugada de sereno Molhou meu chapéu Já passei tantos janeiros, já senti tanta saudade Cada ida, cada volta é só felicidade Minha vida é segurar Vai meu caminhão Quantas estrelas já vi iluminando o céu Madrugada de sereno Madrugada de sereno Madrugada de sereno Madrugada de sereno Minha vida é igualzinha a vida do peão Também tem saudade do céu Onde vai seu cavalo Vai meu caminhão Minha vida é segurar Minha vida é segurar as rédeas Mandrugada de sereno Também tem saudade do peão Também tem saudade No seu coração Onde vai seu cavalo Vai meu caminhão Cada palmo dessa estrada Nada eu conheço bem Vamos acompanhar além da televisão, além do canal da televisão Rede Brasil de Televisão Também através dos nossos canais do Youtube É, tá aqui no telão, onde está? Aqui Olha só, arroba Padre Alessandro Campos, essas minhas redes sociais Mas você pode acompanhar também pelo meu canal no Youtube Padre Alessandro Campos ou oficial RBTV Semana passada tinham quase 6 mil pessoas nos assistindo só no meu canal E umas 2, 3 mil no canal da Rede Brasil Diz que dá dinheiro esse negócio, né? Vamos ver É, eu tô querendo saber até onde é que tá esse dinheiro Porque eu não consegui receber nada até agora do meu canal do Youtube Eu a última vez que soube era o maestro que tinha assinado por mim É, até agora nunca passou nada Então você pode nos acompanhar através do canal do Youtube Arroba Padre Alessandro Campos ou canal do Youtube oficial RBTV Além do canal da Rede Brasil de Televisão Que pega em todo o território nacional Pela Oi, pela GVT, pela Skype, pela Claro, pela Net Mais canal aberto Mais aquela antenona grandona, como é que chama? Parabólica Satélite Você pode assistir Cabo A Cabo Gatonete Gatonete também tem Isso tem na casa do Tiago Lá também, lá tem a Gatonete Eu tenho certeza Porque lá pega todos os canais Ele compra ali na Santa Efigênia É, eu sei como é que é Eu tô precisando de comprar aquela anteninha pretinha Sabia aquela anteninha pretinha? Pega tudo Antigamente eu pagava Pagava, agora eu não pago mais É 40 reais, 35 reais aquela anteninha pretinha E você põe na televisão, pega tudo Tudo, tudo, tudo Aí já não pago mais Doce como mel Doce como mel É Então é o seguinte Eu quero começar o programa de hoje Homenageando aqui uma dupla que eu gosto muito Que logo, logo vão estar aqui no nosso programa também Eles que já nos acompanharam em várias outras trajetórias Por onde eu passei Desde quando eu estava na TV Aparecida Depois fui pra Rede Vida Rede TV Século XXI A Gazeta Em todos os programas por onde nós passamos Eles estiveram e fizeram aquele programaço É uma dupla que é muito amado e amada desse Brasil Não somente eles, os filhos Como também os pais Por exemplo, Felipe Se você pegar a viola Você vai lembrar De uma música muito famosa Que os pais Do César e Paulinho Tocam e cantam muito bem E todo mundo conhece Aliás, eu quero aproveitar também Pra mandar um grande abraço Pro Craveiro e Cravinho Logo, logo eles vão estar aqui também Mas a homenagem de hoje É para o César e Paulinho Porém, eu quero lembrar antes do VT De uma música Que os pais deles Uma só Uma só Que todo mundo conheça Vou ver se você sabe Qual é? Você conhece essa? Tá bom? Agora uma música do César e Paulinho Que é a quem nós vamos homenagear hoje Essa não é do César e Paulinho Essa da praça é nossa Ah é? É deles? Ah, agora eu entrei É verdade Que o Moacir Franco entra E é verdade É sim senhor Quem me contou Foi um pescador E é verdade É sim senhor Quem me contou Foi um pescador Mas tem uma deles que eu gosto Aquela do pé do bode Ah, essa eu não posso cantar aqui Não, que ela começa assim Puta que pariu Pisar no freio Essa que é boa Não, senhor Não, isso não Essa não podia Essa não posso Então Como é que a gente faz? Em vez Essa eu gosto Quando eu morava em Goiás Lá no Em Britânia Há muitos anos atrás Tinha um varandão Não sei se tem até hoje Em Britânia E todo final de semana O pis pegava lá E eu ia também no forró E aí tava lançando Essa música Que é mais ou menos assim Vai de roda Vai de roda Não se encoste na parede Que o salão é muito grande Pra dançar caninha verde Não se encoste na parede Que a parede solta pó Encoste aqui nos meus braços Que essa noite Dois só Solta o VT Diretor de homenagem Para a nossa dupla César e Paulinho Vamos lá Todos meus sonhos são teus Pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar Te lembrar Se fosse preciso escolher Em te amar o poder de esquecer Eu sou o amor que alguém espera Sou portador da alegria Quando é hora de chegar Há Música Agora os pais É só o Loma. Não precisa nem falar, é só olhar pra cara, até que você já vê que é peruca. Craveiro e cravinho. Eu tava nesse show. Esse aí foi um 100% caipira. Eu estava aí, ó, no meio da plateia. Deve ter o quê? Uns 25 anos isso. Por aí. Eu tava aí. Nossa, não era ninguém nessa época. Deve comprar o ingresso pra entrar e tudo. Porque não tem tempo que tá buvuca. Craveiro e cravinho. Uma outra música do Craveiro e Cravinho. Essa é a nossa homenagem ao César e Paulinho e a dupla Craveiro e Cravinho também. Dizem César e Paulinho que nós estamos aqui de portas abertas pra vocês, tá bom? Venham, mas tragam também Craveiro e Cravinho. Que o Padre Alessandro e o Brasil é fã também. Deus abençoe vocês. Todo programa a gente faz questão de homenagear aqui um artista, uma dupla. Principalmente artista e dupla que nós somos fãs, que eu sou fã. E que já passaram pelo nosso programa também. Hoje nós estamos de casa nova na Rede Brasil de televisão. E estamos trazendo todos os artistas amigos que passaram por outros canais comigo. Pra também participarem aqui do nosso programa. Agradeço mais uma vez o carinho, a atenção. E logo, logo a nossa produção está fazendo contato com vocês pra virem fazer o programa com a gente. Tá certo? Uma de Craveiro e Cravinho, uma bem de viola. Lembrando? Na casa de Mané Pedro, fui numa festa de São João. Cantei toca de... Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Agora eu quero apresentar pra vocês o nosso tecladista que está aqui. Como é que é o nome dele? Tiago Schumacher. Dá um close aqui nos olhos dele. Que lindo que são os olhos dele. Close, 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 close. É peruca mesmo, não é não? Essa é... Não, o dele não é peruca, o dele é prótese. Essa aqui é daquelas baratinhas, meu irmão. Se puxar. Tá bom, então você vai tocar uma música aí, um fundo musical pra eu poder rezar agora. Isso. Vamos ver se você entende do aço. E tá cheiroso, menino, rapaz. Isso aqui é importado. Ai, ai. É. Rapaz, ele investe mesmo. É, eu gosto dessa trilha. Sabe por que que eu quero começar hoje falando pra você que tá aí me assistindo? Pra você não ficar aí caído, prostrado no chão. Despojado. Não deixe que as pessoas pisem em você. Não fique aí dias e dias com pena de si mesmo. Sabe por quê? Porque você é uma pessoa muito amada de Deus. Você é muito amado de Deus. Eu já disse. Deus não nos criou para a infelicidade. Deus não nos criou para a derrota. Para a angústia. Deus nos criou para sermos felizes. Para sermos realizados. Cada um na sua profissão. Cada um na sua área. Cada um na sua vida. Não se esqueça que você é um ato de amor de Deus. Da criação de Deus. Deus criou você pra ser feliz. Nós somos amados de Deus. Então não aceite a derrota. Não aceite a tristeza. Não aceite a depressão. Porque tudo isso não vem de Deus. Grave mais uma vez. O que eu já disse e vou dizer a vocês. O que Jesus disse. Eu vim. Para que todos tenham vida. E a tenham em abundância. E a tenham em plenitude. Então não fique longe de Deus não, meu irmão. Ele está perto de você. Pronto para segurar a sua mão. Pronto para te levantar. Então seja um homem e uma mulher totalmente realizado. Totalmente realizada. Seja um homem e uma mulher que tenha uma vida próspera. Porque você tem Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo está com você. Porque quem conhece Jesus Cristo, sim, cai uma vez, cai duas, cai três. Mas vai levantar-se. E vai levantar-se sempre. Porque Ele não nos criou para a queda. Ele não nos criou para a derrota. Ele nos criou para sermos felizes. Então tenha coragem, meu irmão. Coragem de manifestar a alegria e o amor de Deus na sua vida sempre. Aliás, seja sempre portador da paz. Da alegria. Do amor. Da união. Apesar das dificuldades. Esteja sempre feliz. Porque nós fomos criados para a felicidade plena. É isso mesmo. Você tem que sair da mesmice. Você tem que fazer diferente. Por isso entrega para Deus hoje. A graça que você precisa. E que você não tem alcançado. Que você não tem conseguido. Mas por que, padre? Por que que eu não consegui? Será que não é porque você não tem feito nada? Pois é. Deus não vai mudar a sua vida se você não mudar primeiro. Deus não vai mudar a sua vida se você não se dispuser a mudá-la. Então coragem. Você precisa pensar exatamente isso. Eu tenho que parar de cometer os mesmos erros. Eu tenho que parar de fazer as mesmas coisas. Eu tenho que querer a mudança. E fazer a mudança na minha vida? Depende de mim. Depende de você. Será que realmente eu quero? Será que realmente você quer que a sua vida seja totalmente mudada por Deus? Será que eu estou confiando totalmente em Deus? Que eu estou pedindo com fé? Será que eu não estou longe demais de Deus? Pois é. Pois é. Muito embora. Por mais longe que você esteja de Deus. Ele estará sempre pertinho de você. Ele fará sempre o que você não puder fazer. Mas ele vai esperar você agir primeiro. Então lembre-se que é você quem escolhe o caminho. Deus quer te abençoar. Deus quer mudar o quadro da sua história. E mudar a sua vida. Mas é você que precisa oferecer a Deus essa mudança. Você que tem que dizer para Ele. Eu quero mudar. Eu quero dar o meu primeiro passo. E Deus certamente vai realizar um grande milagre na sua vida. E claro. Ele precisa da sua colaboração. Como eu estou dizendo. Mas você precisa colocar a sua fé. E a sua confiança. Totalmente nas mãos dEle. Então lembre-se que se você colocar a sua confiança. Totalmente nas mãos de Jesus. Ele vai fazer tudo aquilo que você não pode. Mas Ele espera que você faça o que você pode. E tudo vai acontecer. Porque eu sempre digo. O que é impossível para os homens. É possível para Deus. Aquilo que é difícil para o médico. Aquilo que é difícil para o engenheiro. Aquilo que é difícil para o advogado. Aquilo que parecia ser impossível. Pode ter certeza que para Deus é possível. Aliás tem até uma música. Que é da voz da verdade. Não é isso Tiago? Dá nota maestro para mim. Uma nota bem baixa. Porque eu estou rouco hoje. Aquilo não. Está baixo demais também. Não precisa baixar tanto. Não é maestro? Aquilo que parecia impossível. Lindo. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte. Mas Jesus mudou. Mas Jesus mudou minha sorte. Mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre e estou aqui. Aumenta um tom maestro. Aquilo que parecia impossível. Se Deus. Aumenta um tom maestro. 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 sagrado. Te livrando. Te protegendo. De todo o mal. De todo o perigo. De toda a doença do corpo e da alma. Olha para Nossa Senhora. E diga assim. Do fundo do seu coração. No silêncio do teu coração. Oh minha senhora e minha mãe. Eu me consagro inteiramente. Toda a voz. Eu consagro os meus olhos. Os meus ouvidos. A minha boca. O meu coração. E todo o meu ser. A minha vida. A minha família. Meu emprego. Meu trabalho. Os meus amigos. Cubra-me com o teu manto sagrado. Mãezinha. Me livrando e me protegendo. De todo o mal. De todo o perigo. E de toda a doença do corpo e da alma. E desça sobre você. E sobre a sua família. Sobre os seus sonhos. E sobre os seus projetos. Por intercessão de Nossa Senhora. Aparecida Rainha e Padroeira do Brasil. A benção de Deus. Todo poderoso. Em nome do Pai. E do Filho. E do Espírito Santo. Amém. Aquilo que parecia. Impossível. Impossível. Aquilo que parecia. Não ter saída. Aquilo que parecia. Ser minha morte. Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre Estou aqui Amém Eu queria convidar pra já entrar cantando aqui no nosso palco de hoje Um grande artista E além de ser um grande artista Um grande amigo também Eu na verdade sempre fui fã do pai dele Da dupla Pena Branca e Chavantinho Quem é que não conheceu Pena Branca e Chavantinho? Eu me lembro como se fosse hoje Eu estava num show em Brasília Foi num teatro lá em Brasília Se não me falha a memória É alguma coisa relacionada ao Banco do Brasil E é um teatro muito bonito E nesta noite Eu fui na apresentação na época das irmãs Galvão E do Pena Branca Já tinha ido no show do Pena Branca e Chavantinho Depois morreu o Chavantinho Depois morreu o Chavantinho Ficou o Pena Branca Que é o pai do Léo Não é isso? Eu era fã demais desse homem Pensando no moreno que cantava De arrepiar E aí de repente eu estou assistindo uma vez na internet Vendo vídeo De vez em quando eu vejo essas porcarias que vocês ficam vendo aí Como é que chama? TikTok Essas bobajadas todas aí Aí eu fico vendo Aí de repente Pum Aí eu vejo esse homem cantando Igual um Sabiá Que nego desgraçado Vai cantar assim Não sei aonde, né? Aí eu fico Eu quero saber quem que é esse aqui Quando eu vejo Descubro que ele é o O filho do Pena Do Pena Branca Que é o Léo Pena Branca Tive o privilégio De conhecê-lo Ele veio no nosso programa Quando eu estava na outra emissora Agora é concorrente Ele estava na outra emissora E lá Fizemos um programaço Com esse homem cantando Igual um canarinho Ficamos amigos Ele foi gravar na casa do padre com a gente Na fazenda Você que está nos acompanhando aqui Sabe que toda quarta-feira Tem o programa na casa do padre Às 8 horas da noite Ou 8 e meia Diretor, me ajuda É 8 ou 8 e meia O programa na casa do padre amanhã? Me ajuda aí Tem 8 e meia Isso Amanhã 8 e meia Tem o programa na casa do padre Que é o que nós gravamos Na fazenda E Tem até uma água aqui Vocês já tinham visto? Que tem aqui Uma caneca que o Mário fez Com a Rede Brasil Escrito na casa do padre Tá vendo? Logo, logo nós vamos gravar de novo É água Antes que vocês, linguarudo, falem que é vinho É água Tá bom? E Eu tive o privilégio de apresentar esse homem Ele fez na casa do padre E agora nós fizemos uma relação de artistas Pra trazer aqui E é lógico que não poderíamos deixar de colocar na lista O Léo Pena Branca Que vai entrar aqui cantando pra nós Qual? Tá com raiva de mim Vem pra cá que você tá com raiva de mim Léo Pena Branca E o homem tá bonito Vou oferecer essa moda pra Luísa Lá de Belo Horizonte Com você Léo Pena Branca Seja bem-vindo Léo Pena Branca Gente Dá raiva? Obrigado o padre Alessandro Campos Eu que agradeço Ele Brasil de televisão A solidão que dormiu comigo Não conseguiu meu corpo aquecer De madrugada gritei em seu nome Chorando sem perceber Mas a saudade mentiu pra mim Ela não trouxe você Tá faltando a flor Tá sobrando espinho Machucando meu coração Morrendo de amor Tô aqui sozinho Nas garras da solidão Tá doendo De sufoco Meu amor tá com raiva de mim Tô sofrendo Deito louco Vida minha Não faz assim Léo Pena Branca Ao vivo Modão Dá raiva, viu? Dá vontade de dar um soco nessa voz Vai tomar banho Aproveita que o palco é seu Vem pra cá Vem aqui, vem aqui, Léo Vamos lá Vou te mostrar aqui o fundo Pode aderir o seu doce A solidão que dormiu comigo Não conseguiu Morrendo de amor Tô aqui sozinho Saiva de mim Eu sou pego 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 E da minha Não faz assim Vai tomar banho Pra fazer o nosso programa Ficar mais animado Com esse voz Que Deus te abençoou demais Agradeço a Deus todos os dias Por essa voz E o que o povo chamava De taquara rachada Pois é Agradeço a você Eu queria uma dessa Taquara rachada Agradeço a rede Brasil De televisão Agradeço o senhor Pelo convite Sempre que ta ai com a gente Ajudando o carinho Agradeço também Muito obrigado a todos vocês Deixa eu ver se eu consigo falar isso Todos aos telespectadores Todos telespectadores Rapaz Tô liso Fica a vontade Senta aqui Toma uma aguinha aqui Vai pensando na próxima Pode conversar com os meninos aí Porque eu vou dar um recadinho Volto já já Porque agora é hora de falar Do Natumaster Boa noite Doutora Raquel Boa noite Tudo bem Como é a senhora? Deus abençoe Deus abençoe Sempre chique Bonita Muito obrigada Pra vir aqui nesse programa maravilhoso Tem que vir bem vestida Muito obrigado Muito obrigado pelo carinho E você que está nos assistindo Precisa saber da importância que é Você ligar nesse telefone Agora no 0800 580 7777 E adquirir o Natumaster Você que tem problemas de queda capilar Muitas pessoas Tem problema de queda capilar Por quê? Por questão de estresse A gente chama do fator emocional Não é isso? Sim, também Isso tem provocado hoje Em milhares de pessoas A queda do cabelo Por conta do estresse Por conta do problema emocional Cada um tem um problema emocional Tem também a questão da má alimentação Uma pessoa que se alimenta muito mal Ela não consegue absorver os nutrientes As vitaminas necessárias Que o corpo precisa E de repente ela começa Até por conta de estresse também Quando vai tomar banho Percebe que no ralo do banheiro O primeiro sinal é no ralo do banheiro A casa começa a ficar cheia de cabelo Cheia de cabelo A roupa O travesseiro O colchão Tudo que você olha Tem cabelo Já é um sinal indicativo De que tem algo Que não está muito legal E eu sempre falo O cabelo Ele é um grande sinalizador Para você olhar um pouquinho mais Para o seu corpo Para você entender um pouquinho mais O que está acontecendo Procure também um médico Em paralelo Você vai tratar com o Natucap Porque o Natucap Ele vai direto no problema Direto na raiz do problema A queda de cabelo Ela é multifatorial Por isso nós desenvolvemos um produto Que são vários ativos Em uma única formulação Que atua independentemente da causa Então o que nós vamos fazer com o Natucap Você vai usar pela manhã e à noite Agitou Aplica direto no couro cabeludo Faz aquela leve massagem O ativo já começa a agir Na primeira semana de uso A queda de cabelo intensa Já será interrompida Nascem até 38 mil novos fios Mais grossos Fortalecidos Mais resistentes Nós temos inclusive aqui A foto do antes e depois Doutor A foto do Jorgito Jorgito é o primo do padre Para quem não conhece Jorgito me encontrou aqui Alguns meses atrás Raquel Estou perdendo muito cabelo Será que tem solução? Olha a diferença Porque tem isso A gente tem que usar no momento certo Olha a diferença Eu queria fazer O diretor consegue colocar no telão Essa foto? Por gentileza Doutor Vem aqui por favor No telão Para a gente poder mostrar Que eu acho importante Embora já está ali na tela Do telespectador Mas olha aqui Aqui no telão Você consegue ver Quem está nos assistindo Olha só Doutora Raquel está aqui do lado Olha a diferença Como isso aqui era ralo Olha só Realmente Se ele não começa O tratamento Com natucap Acho que em poucos meses Ou até dias Ele já iria ficar Totalmente careca E esta queda de cabelo Dá licença Essa queda de cabelo Que acontece nessa região É a alopecia androgenética Nessa região Existem muitos receptores De um hormônio Que provoca essa queda de cabelo E é por isso Que a maioria dos homens Principalmente Tem queda de cabelo No topo da cabeça E nas entradas E aí a gente nota Já a diferença Do Jorgito Olha aqui Com poucos meses de uso O nascimento Dos novos frios A diferença de uma foto Para outra E eu estou falando Do meu primo Jorgito Então aqui Eu posso testar E assinar embaixo Porque de fato Não estou falando De alguém que eu não conheço Uma pessoa que convive Que trabalha comigo E que estava exatamente Com esta queda de cabelo E com o uso do natucap Ele chegou a esse resultado E ele continua o tratamento Não é isso? Continua Inclusive a semana passada Eu trouxe o tratamento Porque ele continua usando Porque ele quer ficar Mais cabeludo ainda Agora eu queria dizer O seguinte Se alguém estiver nos assistindo Como é que chama esse pessoal Que faz negócio na face Como é que chama isso? Harmonização facial É Porque no caso dele É cirurgia mesmo A harmonização só Não vai resolver Então a empresa Que estiver nos assistindo Quiser doar Uma cirurgia Para poder cortar O nariz dele Porque está bonito o cabelo O cabelo Resolveu o problema Agora tem que resolver O nariz e a boca Resolver é tudo Vem aqui diretor Doutora Raquel Porque nós vamos soltar Um VT Que explica direitinho Um pouquinho Sobre o tratamento Do NatoCAP Depois nós vamos voltar aqui Para falar sobre A promoção A promoção Claro Vamos lá Solta o VT Vamos lá A NatoMaster preparou Uma novidade para você Das lindas terras Do Mediterrâneo Um tipo de lavanda Se adaptou Às mais diversas temperaturas Produzindo uma célula Tronco vegetal Diferenciada Com capacidade De reverter O processo De envelhecimento Da pele Sempre atenta As inovações Incluímos No tônico Já premiado NatoCAP Hair Essa célula tronco Que potencializará Ainda mais Os resultados Apresentamos O novo NatoCAP Hair Plus Maravilhoso Vamos para a promoção Agora doutora Que eu sei que é a senhora Que dá a canetada Lá na empresa Então liga agora 0800 580 777 Hoje É o último dia Dessa promoção especial Então você tem que ligar Aproveita Agora E eu vou selecionar Aqui 500 pessoas Então as 500 primeiras Pessoas que ligarem Agora Você vai adquirir 3 frascos Do NatoCAP Mas você leva 4? Não 4 não Vai levar 5 frascos Compra 3 E leva 5 Tratamento mais prolongado Pode dividir Com alguém também Parcela no cartão de crédito Em até 10 Parcela sem juros Em poucas horas Já recebe Seu tratamento No conforto Da sua residência O importante É ligar E garantir O seu tratamento Indicado para homens Mulheres Crianças Porque não tem Efeito colateral E nenhuma contraindicação Então aproveita E liga agora 0800-580-7777 Obrigado doutora Com você Mestre Tá bom Deixa eu falar agora Sobre a nossa agenda De shows Mudou Mudou o que? O telefone O telefone É não é esse Telefone não Não é esse telefone O telefone do Ivan Não é esse Onde está? Vamos lá 312-312-15 É 9 Obrigado Tiago Isso É melhor assim Isso É o 0 operadora 11 9 Coloca no GC Por gentileza Diretor 0 operadora 11 99613 Esse é o telefone pra você contratar o show do Padre Alessandro Campos. Coloca no GC, por gentileza, 0 operadora 11, 996131215. Isso, obrigado, diretor. E vou passando a agenda pra vocês, pra você que tá aí nos acompanhando destas cidades, atentos para os nossos próximos shows. Dia 27, agora, nós estivemos... Tá, dia 27, vamos estar em Araporã, Minas Gerais. Dia 1º de maio, Barra do Corda, Maranhão. Dia 2 de maio, aqui no Teatro Frei Caneca, em São Paulo. Dia 5 de maio, Iguatemi, Mato Grosso do Sul. Dia 15 de maio, Barbacena, Minas Gerais. 17 de maio, Labão, Bahia. 18 de maio, Angra dos Reis, Rio de Janeiro. 19 de maio, São Paulo, na Virada Cultural. Dia 26 de maio, Nazaré, Tocantins. Dia 31 de maio, Buritizeiro, Minas Gerais. Caramba, rapaz, mas tem show nesse mês de maio, hein? Tira o telefone daí do GC, que eu não quero vender mais show, não. Não, 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 não. Ivan, chega. Não, mano. Pro mês de maio, eu não quero mais. Não precisa. 31 de maio, Buritizeiro, Minas Gerais. Rapaz, então eu vou ficar um mês fora de casa. Vocês falam graças a Deus, porque vocês são casados, vocês querem ficar longe da esposa. Eu não tenho esse problema. O único, meu. Eu quero ficar em casa. É. 31 de maio, Buritizeiro, Minas Gerais. 13 de junho, Jacobina, Bahia. 28 de junho, Iuna, Espírito Santo. 30 de junho, Conceição do Mato Dentro, Minas Gerais. 17 de julho, Arcos, Minas Gerais. 17 de julho, Doutor Severiano, Rio Grande do Norte. 14 de agosto, Piraporinha, São Paulo. 16 de agosto, Casimiro de Abreu, Rio de Janeiro. Rapaz. 5 de setembro, Rio das Pedras, São Paulo. 13 de setembro, Miracatu, São Paulo. 21 de setembro, Garanhuns, Pernambuco. Agora aqui tem show de outubro, novembro, dezembro. Eu não vou falar show de outubro, novembro, dezembro. Vem aqui. Até setembro eu falo. Agora, que adianta eu anunciar um show aqui de outubro, novembro e dezembro? Nós temos tempo. Segura aí. Esse baixinho não é fácil não, Vitor. Esse baixinho não é fácil não. O Nelson Med ressuscitou. Então, você avisa o Ivan que não precisa me dar a agenda de outubro, novembro e dezembro, que não me interessa. Eu só quero a agenda do show até setembro, tá bom? Até setembro dá. Outubro, novembro, dezembro. Cadê os outros seis? Onde estão? Então tá bom. Fala agora o show, a agenda de novo. Você vai falar a agenda. Vai lá. Capricho. O diretor, não tem como quando for falando assim e passando a data e o lugar no GC assim, igual faz lá na Globo? Agora, pra próxima semana você faz isso, por favor? Me ajuda aí. Vamos copiar. Coisa boa, a gente copia das grandes. Vamos lá. Vai passando assim no GC. Dia 31 de maio, Buritizeiro, Minas Gerais. Continua, miserável, aqui. Não, é que tem de maio. Ah, é, tá errado, tá certo. É, quer me ensinar. É, não vende, para não vende. Pode apresentar o programa no meu lugar. Não vende, não vende. Tira a mão, que o microfone é meu. 27 do 4, Taraporã, Minas Gerais. Primeiro de maio, Barra do Corda Maranhão. Dois de maio, Teatro Frei Caneca. Essa aqui, os ingressos estão acabando. Não mande essa informação, isso não é problema, senhor. 5 do 5, Iguatemi, Mato Grosso. 15 do 5, Barbacena, Minas Gerais. 17 do 5, Lapão, na Bahia. 18 do 5, Angra dos Reis, Rio de Janeiro. 19 do 5, São Paulo, Virada Cultural. 16 do 5, Nazaré. 26 do 5. 26 do 5, Nazaré, Tocantins. 31 do 5, Buritizeiro, Minas Gerais. 13 do 6, Jacomina, na Bahia. 28 do 6, Iuna, Espírito Santo. 30 do 6, Conceição do Mato Dentro. 16 do 7, Arcos, Minas Gerais. 17 do 7, Doutor Severiano, Rio Grande do Norte. 4 do 8, Piraporinha, São Paulo. 16 do 8, Casimiro de Abreu, Rio de Janeiro. 5 do 9, Rio das Pedras, São Paulo. 13 do 9, Miracatu, São Paulo. E 21 do 9, Garanhuns, Pernambuco. Tá bom, agora não precisa falar mais. De outubro pra frente, não precisa falar. E o telefone pra contato, qual que é? É o 11-996-13-12-15. E produções. É, e aproveitando do show do teatro Frey Caneca. Tá acabando os ingressos. 20 e poucos ingressos vai acabar hoje. Só tem 20 e poucos ingressos pra acabar o show do teatro Frey Caneca. O diretor bota lá no telão pra nós podermos saber como é que faz pra comprar o ingresso pra ir no show do teatro Frey Caneca. Esse show do teatro Frey Caneca é um show especial. O que é esse show? É o especial de Dia das Mães. Certo. Sua mãe vai vir? Vai vir. Comprou o ingresso pra ela? Vou esperar o que o senhor vai dar. Ah, vou te dar. Eu vou dar o ingresso pra você. Ah lá. Faz a propaganda lá. Vai lá. Então agora é dia 2 de maio, às 21 horas, no teatro Frey Caneca. Clássico Sertanejo na Voz do Padre Alessandro Campos, especial de Dia das Mães. E os ingressos tá acabando. Produção Maestro Saulo Rodrigues. Ai, ai, ai. Ele tá pagando um javazinho lá, né? Ô diretor, põe um mapa aqui, por favor, diretor. Um mapa. Me ajuda aí. Me ajuda aí. Aí as cadeirinhas que estão coloridas ali são os poucos lugares que estão faltando. E o ingresso você compra pelo ru.com. Pode ir embora. Tem um prefeito aqui também. Da onde que é o prefeito? É de Louveiro. Louveira. Ele mora do lado de Louveira. Louveiro. E aí ele... Acabamos de perder um show. É. Não vende. Eu queria vender um show agora. Nesse momento eu acabei de perder. Onde é a cidade do homem? Eu quero acertar o nome dele pra pronunciar aí, ó. Fala o nome do prefeito. Stanislau. É do prefeito. Stanislau. Vai buscar o prefeito lá pra mim. Que eu quero conhecer o prefeito de Louveira, Stanislau. Que veio nos visitar hoje. Nos dando a honra da sua presença. Ele trouxe uma cesta. Que eu imagino que seja uma cesta de caqui. Vem pra cá, prefeito Stanislau. Boa noite. Vem cá. Vem cá. Ô baixinho. Vem aqui pra você segurar. Isso. Fica do ladinho aqui. Primeiro eu vou receber. Pô, te dou. Pera aí, pessoal. Muito obrigado. Lá é a terra da uva, do caqui? Da uva. Segura. Niágara Rosada. É a 54ª Festa da Uva. E a 10ª Expo Caqui. Diz que é uma das maiores festas que tem na região. É muito tradicional, né? Toda a região ali. Nós somos o Circuito das Frutas, né? Eu sou presidente hoje como prefeito de 10 cidades. Louveira tá no coração do Circuito das Frutas. Tivemos agora a Festa do Caqui em Itatiba, a Festa da Uva em Vinhedo, Jundiaí e tudo mais. E Louveira agora, vamos, começa agora dia 21, domingo tem a Tratorada e o Desfile de Cavaleiros. No dia 26 é a abertura, 26, 27, 28 e 3, 4 e 5 de maio a gente encerra. Caramba, quase 10 dias de festa. É, são duas semanas. Oito, duas semanas. Comemorando a segunda safra, padre. Nós temos uma safra no final do ano, dezembro, janeiro, fevereiro. E agora a segunda safra. Um período menos chuvoso, um período bem agradável pra festas. Este é o prefeito Stanislau, da cidade de Louveira, aqui no interior de São Paulo. Uma cidade muito evoluída. Eu gostaria, inclusive, de não só falar dessa festa, que é uma festa bacana, que tem todos os anos ali em Louveira, uma grande festa. E gostaria também de falar da cidade. A cidade, que é uma cidade muito especial. Se possível, diretor, na próxima semana, nós vamos fazer um VT, um vídeo mostrando um pouquinho da história da cidade de Louveira e desta festa grandiosa. E aproveitando a oportunidade da presença do prefeito aqui hoje no nosso programa. Seja muito bem-vindo, prefeito. As portas daqui estão sempre abertas pro senhor. Leva um abraço do padre Alessandro Campos e uma bênção pra toda a população de Louveira. E conte com a nossa amizade e com as nossas orações também. Trago um abraço do padre Silvio Andrei, da paróquia Sagrado Coração de Jesus. Do padre Joãozinho, da paróquia Nossa Senhora Mãe dos Homens. De todos os seus fãs lá. Agora tá todo mundo lá assistindo. Minha esposa Magali, os filhos Lourenço, o Lucas e a Lívia. Enfim, todo mundo lá assistindo você e prestigiando. Quantos habitantes tem lá, prefeito? Louveira, pelo IBGE, 52 mil. Mas pelo cartão cidadão nós estamos quase com 60 mil. Então é uma cidade que cresceu 40% nos últimos 12 anos. Tivemos um avanço assim. E estamos agora investindo bastante no crescimento também, desenvolvimento da cidade. A cidade é um ponto de logística, um ponto de empresas muito forte. Mas tem na tradição da uva, do caqui, vários produtores, turismo rural, cicloturismo. Temos um potencial turístico, ferroviário muito importante. Uma estação linda, uma subestação. Então temos várias coisas. O primeiro mandato do senhor como prefeito? Já foi prefeito outras vezes? Já fui vereador, presidente da Câmara duas vezes. Candidato a deputado e agora prefeito. Primeira vez. Vamos para a reeleição? Vamos para a reeleição, se Deus quiser. Se ele não levar o padre Alessandro Campos, não vote nesse prefeito. Vai levar, vamos levar sim, com certeza. Um abraço prefeito, obrigado pelo carinho, Deus abençoe. Muita paz. Logo, logo a gente vai estar por lá, se Deus quiser. Com certeza. Seja muito bem-vindo o senhor. Obrigado a todos, esperamos na festa da uva lá. Vou aprovar essa uva aqui. Se eu morrer envenenado, já sabe que foi o prefeito que colocou veneno aqui na uva para me matar. Uva orgânica. Boa, obrigado prefeito. Deus abençoe o senhor. Uma música para poder a gente oferecer para o pessoal de Louveira e para o prefeito Stanislau. Capricha. Quero ver. Traz aqui, tem a cesta aqui embaixo. Bota aqui. Bota aqui. Bota aqui. Eu sou um peão de estância, nascido lá no garbão, e aprendi desde criança a honrar a tradição. Meu pai era um gaúcho, que nunca conheceu luxo, mas viveu vulgar enfim. E quando alguém perguntava o que ele mais gostava, o velho dizia assim, quem o velho dizia? Churrasco com chimarrão, cantando, trago e mulher, é disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Churrasco com chimarrão, cantando, trago e mulher, é disso que o velho gosta, é isso que o gaiteiro quer. Um abraço para o povo de Louveira e para o nosso querido amigo prefeito Stanislau. Não percam a grande festa que vai ter lá agora, hein? Atentos, porque agora nós viemos falar com a Lívia sobre o Top Term. Boa noite, Lívia, tudo bem? Sua benção, padre. Amém, obrigada. Eu estou ótima, feliz da vida, no clima aqui do programa, né? Que delícia, estava aqui já dançando. Eles estão de parabéns, todo mundo aqui. Mas para ter esse pique, a gente precisa ter saúde, né, padre? Não tem jeito. E cuidar da saúde é incluir no seu dia a dia o consumo desse suplemento aqui, Noridian, da Top Term, que é o ômega 3 mais puro do mundo. Se a gente parar para falar dos benefícios do ômega 3, a gente fica aqui horas falando, porque de verdade, ele cuida e protege a nossa saúde por completo. Primeiro porque ele é um anti-inflamatório poderosíssimo. Hoje mesmo, tomando café com as meninas, estávamos falando de lipedema, por exemplo. É uma inflamação. O ômega 3, ele te ajuda a desinflamar o seu organismo. Então, essa questão, retenção de líquido, inchaço, doenças inflamatórias e silenciosas, vai te ajudar bastante. O legal é que você começa a ingerir as cápsulas diariamente do jeito que tem que ser, já sente essa diferença, né? Agora, como escolher o ômega 3 adequado para você? Tem que ver se ele tem a quantidade certa de EPA, DHA. Aqui eles têm uma dosagem maior do que o que você costuma encontrar aí no mercado. É o mais puro do mundo, 100% puro, 100% natural, livre de metais pesados. Não tem aquela mistura, porque muitas empresas acabam misturando o ômega 3 com outras composições. E aí não gera o benefício que você espera, tá? Esse aqui vem das águas frias e profundas da Noruega. Isso quer dizer que é o mais puro e o mais benéfico, não tem mistura. O peixe não come ração. Quanto mais fria a água, mais puro é o ômega 3, tá? Outros benefícios para a nossa saúde. Amigão do cérebro, do coração, protegendo esses dois órgãos tão importantes. E prevenindo doenças como Alzheimer, falta de memória, AVCs. E não tem contraindicação, né, Padre? Assim, é para toda a família. A gente fala, não é opção, é obrigação. Se o médico receita para uma gestante o uso contínuo de ômega 3, para que ela possa usufruir desses benefícios, imagina você. Porque eu falo da gestante que precisa de um cuidado a mais, né, durante esse período de gestação. Então o ômega 3 traz benefícios para ela e para o bebê. Para você, vai trazer muitos benefícios também. Outra coisa, selo de procedência garantida. Então nesse você pode confiar que com a saúde a gente não pode brincar. E outra coisa importante para a gente encerrar todos esses benefícios, não fica aquele gostinho de peixe depois que você toma. Você vai ficar conversando com o ômega 3 depois de ingerir. Bom, uma cápsula antes das principais refeições. Pronto. Já vai usufruir de tudo isso que eu te falei. Agora, eu sei que o pessoal que assiste o programa quer saber se tem promoção, né, Padre? Aqui, essa palavra é a palavra-chave de todas as vezes que a gente vem fazer o Merchandise aqui. É verdade. Todas as minhas velhinhas que me assistem adoram uma promoção. Ah, é? E com a Top Term não vai ser diferente, é lógico, né? De jeito nenhum. Qual é a promoção para quem ligar agora no 0800 7700 152? Vai ganhar o quê? De desconto? Vai ganhar o quê? De presente? Vou contar agora. Além de ganhar saúde. Vamos lá. Exatamente. O primeiro benefício, com certeza, é a saúde. Não paga o custo da ligação, porque é 0800. Se ficou alguma dúvida, a nossa equipe está lá. E comprou. O primeiro kit, que são seis frascos, já ganha a bolsa térmica personalizada. Já é presente para você. Comprou o segundo kit, garantindo tratamento para o ano todo. Ou a minha sugestão, pega aquele amigo ou aquela amiga, racha a parcelinha e até 12 vezes no cartão, fica cada um com seis meses de tratamento e aí vai ter 50% de desconto na compra do segundo kit. Metade do preço. Se a gente parar para pensar, você vai pagar um e o outro vai sair de graça. Pronto. E não para por aí. Pagou no cartão e até 12 vezes tem relógio inteligente de presente, que aí vai medir pressão arterial, passos, tudo para incentivar o cuidado com a sua saúde. Então é oportunidade, tem que ligar agora. Tem presente, tem desconto e tem qualidade de vida para quem está assistindo. Ou a necessairezinha das duas latinhas que eu te falei. Aí tem equilíbrio, né? Você cuida da saúde, dá uma relaxada. 0800 7700 152. Ligue agora, diga que você está assistindo o Padre Alessandro Campos e você vai ter aquele descontaço. 0800 7700 152. Obrigado, querida. É com você, Léo Pena, cantando para nós. Capricha! A casa é sua. Você é a maior paixão que eu tenho em minha vida. O amor é a maior paixão que eu tenho em minha frente e eu mantei entrar. Como se fosse um passarinho perdido no espaço. Abri o ninho dos meus braços e mandei pousar. Assim como Deus criou o inverno e primavera, fez mulher e homem, a bela e a fera, criou em meu peito só pra te amar. Assim como Deus criou o inverno e a fera, criou em meu peito só pra te amar. Tem os olhos só pra te amar. O meu mundo criou vida ao conhecê-la, nos meus braços quero vê-la, fiz o céu pra você ser minha estrela. O meu mundo criou vida ao conhecê-la, fiz o céu pra te amar. Ganhando o meu como se fosse a vida, fazendo a luz mais colorida em minha escuridão. E quem amar alguém assim vira um leão domado, um tigre sem garras, um peixe piscado. A vida é pequena pra tanta paixão. E quem amar alguém assim vira um leão domado, um tigre sem garras, um peixe piscado. E quem amar alguém assim vira um leão domado, um tigre sem garras, um tigre sem garras, um tigre sem garras, um tigre sem garras. Fiz o céu pra você ser minha estrela. Já, já tem mais! Léo Pena Branca, fica à vontade. Você não pode mexer na uva, viu? Pode deixar, pode ficar assim. Se você pegar uma uva aqui sem a minha autorização, vai te dar uma diarreia que você vai ver só. Pode deixar. Não põe a mão aí. Vou ficar de olho só. Tá certo. Se quiser peça pro prefeito pra você depois. Vou falar do Max Memory. É o que tá acontecendo hoje em dia. Muita gente ficando com a memória fraca. Eu tenho ficado assim nos últimos tempos, eu não sei porquê. Tudo bem? Boa noite. É, só pensa, Padre Alessandro. Cada vez bonita, cada vez mais bonita. Deus abençoe, bem-vinda. Boa noite. Boa noite às minhas velhinhas e velhinhos do Padre Alessandro. Padre, antes da gente falar do Max Memory, eu preciso que o senhor mande um beijo pro seu público, que é enorme. O senhor não tem noção de quantas mensagens eu recebi no meu Instagram. Ah, eu não acredito. Depois que você veio pra cá. Que maravilha, você com o Padre Alessandro. Então, ó, um beijo a todas elas, porque elas são muito carinhosas. O senhor não tem noção. Bom, o senhor tem, né? Vamos se lascar vocês todos. Sabia que ele ia falar isso. Um abraço e um beijo pras minhas velhas. Olha a filha da mãe, sai pra lá. Sai, 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 sai. Eu sou a doida do Caquinho, você não tá entendendo. Ô, maestro, bota a ordem nos seus músicos aí, por favor. Isso. Deixa a uva quieta aí. Ô, meu Deus. É só virar as costas que eles já foram ali. Beijos mandados. Agora a gente tem que cuidar delas. É verdade. E uma coisa que é muito importante, que a gente precisa aqui reforçar, gente. Principalmente depois dos 50 anos, é importante que você faça esse cuidado, preste atenção. Porque, por exemplo, o mal de Alzheimer é algo que te prejudica, tira a sua qualidade de vida. E que se você faz a prevenção o quanto antes, muito mais difícil de você ter aí essa doença que realmente é triste, né, padre? No mínimo triste. Porque realmente a pessoa vai perdendo a noção da realidade. E outra coisa muito importante, no estresse do dia a dia, na correria do dia a dia. São tantas coisas, a gente precisa fazer uma faxina mental. E é por isso que eu falo que o Max Memory, da Vivenda do Brasil, está aqui pra te ajudar, né? Pra você turbinar o seu cérebro, a parte cognitiva. A gente sabe que o estresse do dia a dia, até mesmo a questão, né, de você se intoxicar com uma alimentação, dormindo pouco, tudo isso vai fazendo com que o seu cérebro vai perdendo a capacidade de raciocínio e a saúde dele. Então, está aqui o Max Memory, que é uma maneira de você ter esse complexo vitamínico que vai blindar, que vai cuidar do seu cérebro. Então, às vezes é bom, né, você começa a perceber que a memória começa a falhar. Por exemplo, de repente, pá, já aconteceu comigo, que eu estou com a chave do carro na mão e procurando a chave. Ou então, eu estacionar... Já aconteceu isso de eu estar numa outra emissora? Estacionar o carro na rua, parar na frente da emissora e falar, pra que lado que o meu carro está? Está pra lá ou está pra cá? E eu ter que... Isso, é porque você está mais idosa. Essas coisas acontecem com as pessoas mais de idade. Olha bem pra mim. Então, isso aí, minha filha. Ele fala isso porque ele me ama. Aceita que dói em mim. Por isso que eu faço, ó, aqui, ó, todos os dias que ele estão de casa. Deixa eu mostrar um VT, o vídeo, que explica todinho sobre o Max Memory. Então, vamos lá. Depois a gente volta a falar mais um pouquinho dos benefícios dele. E vamos falar também de promoção que todo mundo gosta. Eba! Solta o vídeo, diretor, por favor. Comece logo a ajudar o seu cérebro e memória com o Max Memory. Um complexo de vitaminas que auxilia na habilidade de memorização. Max Memory vai trazer os melhores benefícios para a sua vida. Ligue para 0800-942-4400 e peça Max Memory. Um complexo de vitaminas que auxiliam o cérebro na memorização, combatendo os efeitos nocivos da vida moderna. Não perca mais tempo. Ligue agora mesmo. 0800-942-4400. Você recebe Max Memory em qualquer lugar do Brasil. Max Memory. Se é bom para o cérebro e a memória, é bom para você. A gente está fofocando aqui sobre o carinho do nosso público. Verdade, muito. Então ela dizendo aqui para mim, padre, o senhor não tem ideia da multidão, de milhares de mensagens que eu recebi essa semana. Muitas. Porque eu apareci aqui com o senhor. Nós estamos juntos há muitos anos. Aliás, há muitos anos que a gente fala dos produtos da Viviana do Brasil. E somos parceiros, somos amigos, somos irmãos. E o nosso público já liga a nossa imagem, né? Então assim... Eu fico tão feliz com isso. Eu fiquei muito feliz também com a sua vinda. E logo, logo vai vir o Paulinho também. O povo está perguntando do Paulinho. Vai vir a Verena. Virão todos. Por quê? Porque independente de qualquer situação, nós somos amigos, somos parceiros. E nós queremos o melhor para o nosso público. As empresas, por exemplo, a Viviana, anuncia em várias televisões. Anuncia em vários canais. Mas não te larga. Também na concorrente. Mas não me larga. Isso que é bom. Então é o seguinte, vamos falar de promoção para quem está nos assistindo agora. Pega o telefone e liga 0800 942 4444. Ele não tem contra... 4400. 4400, desculpa, 0800 942 4400. Não tem contraindicação, porque é 100% natural. É importante não só para as minhas velhinhas, mas também para os nossos jovens. Muitos jovens, principalmente depois do Covid, estão com um problema seríssimo de memória. Até para estudar também, né? Eu também estou assim. Eu esqueço o nome da pessoa. Eu quero chamar, por exemplo, o maestro agora e eu não consigo lembrar o nome dele. Aí eu fico... Pum! Demora uns 30 segundos. Aí quando eu vejo algumas cenas, assim, aí eu lembro. Agora, Padre, ó. Promoção maravilhosa, gente. Você vai comprar o seu kit do Max Memory, 60% de desconto, 10 parcelinhas pequenininhas no seu cartão de crédito sem juros, frete grátis para todo o Brasil, no boleto bancário a primeira para daqui 45 dias e você pode escolher o seu presente. Ou o relógio inteligente, ou Nossa Senhora Aparecida numa borracha especial, um carinho da Vivenda do Brasil. 0800 942 4400. Comigo, maestro, vai lá, solta o modão para nós aí. Quero ver. Léo Pena Branca, cantando mais um modão para nós, ao vivo. Se os teus caminhos você tem pra onde ir, você tem outra cama onde dormir, não precisa ser atriz desta maneira. Mas, nesse meu peito e jogo fora o coração, não vou ficar tentando achar explicação, pra quem tem outro e cometeu tanta besteira. Você não sabe amar, é uma flor que não tem perfume, se não fosse o seu costume de brincar com o meu coração. Eu queria um lugar no meu peito pra morar, trazer a dona e pra dominar, esse cara cheio de paixão. Canta aí, Padre Alessandro. Eita, Léo Pena Branca. Que, uma Thunderожд隊 var. Que você tem outro e também, comategor, na verdade. Não sei se lembro dela, mas já tô cantando. Um trechinho ou depois eu vou continuar? A sua voz é muito alta. Siga o seu caminho, você tem aonde ir Você tem outra cama onde dormir Não precisa ser atriz dessa maneira Rasgo esse meu peito e jogo fora o coração Vou ficar tentando achar explicação Pra quem tem outro e cometeu tanta besteira Você não sabe amar É uma flor que não tem perfume Se não fosse o seu costume De brincar com meu coração Eu te daria um lugar no meu peito Pra morar, pra ser a dona e pra dominar Esse cara cheio de paixão Você não sabe amar É uma flor que não tem perfume Se não fosse o seu costume De brincar com meu coração Eu te daria um lugar no meu peito Pra morar, pra ser a dona e pra dominar Esse cara cheio de paixão Léo Pena Branca ao vivo Já, já tem mais Léo Pena Branca Fica à vontade aí, Léo Porque agora eu vou falar com a minha amiga Marcia Maria Tudo bem, Marcia? Tudo bem, boa noite, padre Boa noite, Deus abençoe Amém, amém A senhora está linda também Muito obrigada Eu não sei o que as mulheres estão tão bonitas hoje Elas vieram todas Elas vêm sempre muito bem arrumadas Bonitas, perfumadas Mas hoje elas estão um espetáculo As merchandetes nossas aqui Olha a Marcia Maria Como ela está linda Com todo o respeito, obviamente Olha só que elegância A gente tem que tentar vir a altura Que bom, obrigado Muito obrigado Marcia, nós vamos falar agora sobre O nosso produto Artrofix Power Que já é um grande sucesso Desde quando nós lançamos aqui no nosso programa Pela primeira vez Antes de mais nada Eu queria falar sobre As duas composições Que nós temos aqui o Artrofix Power Em cápsula E temos também Que é o que eu mais gosto Ele em, como se chama? Em solúvel Solúvel, isso Olha que coisa interessante Eu ganhei o kit de vocês Há uns 15 dias atrás E eu parei de usar cápsula Eu estou usando esse daqui Por quê? O que acontece? Eu estou colocando na minha vitamina No café da manhã Olha que delícia Você pode pôr na água Se você põe na água Imediatamente ele vira um suco Está vendo? E esse daqui Se não me falha a memória Ele é um sabor tangerina Sim Não é isso? Então ele é solúvel Para quem tem dificuldade com a cápsula É uma delícia É uma vitamina Com frutas E é igualzinho Ao Artrofix Cápsulas E olha Delicioso Eu tenho feito lá em casa Nas minhas vitaminas Eu faço uma vitamina de frutas Com mamão Com amacate Com banana Com maçã E aí eu coloco Duas, três colherzinhas Fica Parece que até que tempera a vitamina Ai que gostoso Uma delícia Refrescante Meu Deus do céu Então gente Vocês tem que prestar muita atenção No que nós vamos falar agora com vocês A Márcia Maria vai falar Dos efeitos Quem usa o Artrofix Power Primeiro você já pega o telefone Liga Vai ligando no 0800 552 3333 Diga que você está assistindo O Padre Alessandro Campos Aqui na Rede Brasil Televisão Que além do mais Você ainda vai levar de presente Um livro Autografado por mim Família é tudo igual Só muda de endereço Que é o livro mais recente Que eu lancei Um dos livros mais vendidos Do Brasil Você vai receber aí Em qualquer lugar do Brasil No conforto da sua casa Não é isso Marcia? Isso mesmo Padre Isso mesmo Olha nós estamos falando aqui Da joia dos suplementos O produto mais vendido Da televisão brasileira E mais lindo que tudo É o seu depoimento Padre Olha o senhor Dá o seu aval E realmente é um produto Que foi testado E aprovado Cientificamente Pra você minha amiga Que tá gostosinho Aí assistindo esse show Esse programa maravilhoso Pra você meu amigo Também É pra homens e pra mulheres A partir dos 19 anos Você que sente dores pelo corpo Dores nas articulações Olha só lembrando Dobrou É uma articulação Você que tem dores no pescoço Na coluna Nos joelhos Então você sabia Padre Que é a dor que mais cresce As pessoas tem muita dor Muita dor nos joelhos Você que pra sentar Pra levantar Precisa de ajuda Pra subir um degrau Então nem fale Você vai diminuindo O seu raio de ação Conforme a dor vai chegando Mais forte Você não precisa passar por isso Tem aqui olha Artrofix Power 100% natural Mas porque ele é tão poderoso Ele manda as dores embora De verdade E ele previne Tanto que esses atletas De alta intensidade Antes de começar Né Os seus exercícios Eles já começam a suplementar Então ele deveria ser Obrigatório Na vida de todos nós Como beber água diariamente Como se alimentar Nós precisamos De Artrofix Power Então corre pro telefone Porque agora Nesse horário Você vai ganhar presente Mas é super presente Vai ganhar dois meses De tratamento É presente da Brasil Vida Pra você Pode pegar o telefone agora Nem a ligação Você paga 0800 552 1111 Tem que fazer assim Alô 0800 552 3333 Esse é o telefone Que está aqui Pera um minutinho Maestro O telefone está no GC Da sua televisão Só recapitulando Que você pode ligar Nesse telefone Agora Ou também pode Colocar a sua câmera Do celular Apontar a câmera Do seu celular Para o QR Gold Isso mesmo É 0800 552 3333 É assim mesmo 0800 552 3333 Obrigado Carina Só que você tem que perguntar Como faz pra ganhar Vai lá Que você tem que perguntar Que você tem que perguntar E a vida Perfídea Mandaste embora eu não esqueci Das rosas, das orquídeas Das violetas Que eu dava a ti Distraída No ambiente luxuoso Em que tu sempre vivias Tu deixastes e mudastes Minhas flores Meu buquê de fantasia E agora Que adoras a quem te magoa Perdoas pelo bem que eu te fiz Perdoas e serás feliz Tchararam 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 Vem pra cá, Nuzinho, vem aqui Deixa eu falar primeiro aqui Mostra um vídeo aqui no seu celular De um show que nós fizemos agora há pouco tempo Um show recente, procura aí, quero ver se você achou Vai estar rápido esse menino Esse é bom, câmera vem aqui, por favor Aquele câmera que tá andando aqui, vem aqui Me ajuda aí Mostra aqui, ó Esse é um dos shows que nós fizemos há pouco tempo O que é que eu sou, o que é que eu sou Muito bem, garoto, você tá rápido, hein? Mais um, não, só esse, basta Você tem outro aí? A concorrência para para ouvir Quantas mil pessoas tinha nesse show? Cinquenta e cinco Aonde você tirou isso? Cinquenta e cinco Da sua cabeça? Aonde foi? Na Lapa foi quase cem mil Cem mil pessoas, cementa e cinco aonde? Será que nós vamos pra Lapa de novo esse ano? Vamos, vamos Vamos, vamos Deixa eu aproveitar a oportunidade e falar com vocês Sobre algo que está acontecendo na Igreja Católica Que é muito importante para nós Desde semana passada Começou a Assembleia Nacional Geral, Nacional Dos Bispos do Brasil É a... Como é que fala quando é sessenta e uma? É sexagésima? Primeira Primeira, isso? Até que eu não tô tão ruim assim, hein? A sexagésima primeira Assembleia Geral Que começou dia 10 A 19 de abril de 2024 Em Aparecida Nós temos aqui Fotos Do nosso Arcebispo De Aparecida Com vários Bispos Com o nosso Presidente Nacional Volta, volta a foto O nosso Presidente Nacional E também o Cardeal Que veio representando o Papa Francisco E... Onde mais? Temos o anúncio apostólico Na verdade É O anúncio apostólico E... Uma quantidade imensa de Bispos Que estão durante esses nove dias Refletindo sobre a vida da Igreja no Brasil E a gente faz uma pausa então Para agradecer a Deus Aos nossos Bispos Meu Bispo Dom Pedro também está lá E todos os Bispos do Brasil Que se encontram nesse momento Olha aí Fotos De uma das celebrações Olha que bonito Momento de celebração O nosso Presidente Nacional Dos Bispos Ah, esse é o Dom Pedro Dom Pedro, meu Bispo Daqui da Diocese de Monge das Cruzes E esse é o de Cruz das Almas Bispo de Cruz das Almas É o Dom... Me fugiu o nome dele Olha o meu Bispo Esse é o Dom Pedro Volta, por favor, a outra foto A foto anterior Diretor Que é o Dom Antônio Tourinho De Cruz das Almas É esse daqui Meu Bispo Dom Pedro Nós já fizemos show Lá em Cruz das Almas Eu acho, não já? Na Bahia Próxima foto Esse é o meu Bispo Olha aí Meu Bispo é bonitão Olha aí que bonito É um dos Bispos mais bonitos Que tem no Brasil É o meu Bispo Dom Pedro Luiz Estringhini Um abraço E um carinho muito especial Para o senhor E fotos de momentos De outros momentos Da Assembleia Então, durante esses 10 dias Em Aparecida A Igreja Católica Está toda voltada Para Aparecida Mostrando os momentos De reflexão De oração De celebrações Também de momentos De descontração Entre os Bispos É um momento De congraçamento Dos nossos Bispos De união De oração Para refletir Sobre a vida Da Igreja Católica No nosso Brasil A CNBB Que traz aqui Essa sigla Que significa Conferência Nacional Dos Bispos do Brasil Tem mais foto, diretor? Vamos ver Se tem mais algumas Não tem mais? Acabou? Sim? Diretor fala comigo Ele não fala comigo Me ajuda aí Ah, sim Tá bom Então tá bom Acabou Então um abraço Muito especial Do Padre Alessandro Campos Do nosso programa Da Rede Brasil de Televisão E o nosso apoio Nas nossas orações Para todos os Bispos Do nosso Brasil Que se encontram Em Aparecida Até o próximo dia 19 Rezem por nós Que nós rezaremos Também para os senhores Deus os abençoe Rico e abundantemente Música maestro Um trechinho Vai lá Capricha Música maestro Deixe essa vontade Dividida Quero estar na sua vida Caminhar o seu caminho Música maestro Tá bom, tá bom Para, 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 para Porque agora eu quero falar Das panelas Golden Lux Semana passada A Simone veio aqui E ela lançou No nosso programa No primeiro programa Em que ela esteve presente As panelas da Golden Lux O sucesso foi tão grande Que ela voltou Para poder falar de novo Sobre essas panelas Já vai anotando o telefone Para você que quer dar Um presente Por exemplo A sua mãe gosta de cozinhar Todas as mães A maioria gostam de cozinhar Inclusive eu sou uma mãe Que ama cozinhar Pois é, que gosta de cozinhar Gosta de cozinhar De fazer coisas gostosas É um excelente presente Para o dia das mães Você pode ligar agora No 0800 222 0102 0800 222 0102 E aí você pode Comprar de presente Esse jogo de panelas Para você dar Para a sua mãe De presente No dia das mães Dá tempo de chegar Até o dia das mães Dá tempo, padre Chega no conforto Da sua casa Em qualquer lugar do Brasil E o interessante Dessas panelas É o que a Simone Vai nos explicar agora Elas não são Uma simples panela De forma alguma Elas são umas panelas Diferentes O que que tem de diferente Nessas panelas? Primeiro, padre Que elas são De 2,5 milímetros O que significa isso? Panelas grossas Panelas que tem Profundidade Ela tem uma triplo camada No fundo Que faz com que O seu tempo No preparo dos alimentos Seja bem menor Do que panelas comuns Tá? E o que é interessante Gente Ela tem uma tecnologia Tão avançada Que basta você usar Por exemplo No seu fogão a gás Chama mínima E também no seu fogão Por indução Ou elétrico Também na potência mínima Economia no gás Economia na conta de luz E agilidade No preparo dos alimentos Outra coisa Tecnologia alemã O que significa isso? São as panelas Mais famosas do mundo São as que tem Essa tecnologia alemã Inclusive, padre A gente tem um videozinho Pra explicar Pro pessoal Pera com isso Pra ver se a panela É burra mesmo O povo no áudio Deve tá amando Agora, ó A gente preparou um vídeo Podemos mostrar? Pra dizer assim A praticidade A não necessidade De usar uma gota Sequer de óleo Faz com que você Também faça economia Na compra Do supermercado do mês E principalmente Gente, na sua saúde Não gruda Não queima Não há necessidade De usar óleo Muito mais fácil De limpar Aquela partezinha amarela Sabe? Da esponja Basta você passar ela Não tem nenhuma dificuldade E padre Quanto menos gordura Você usar No preparo dos seus alimentos Mais saúde Você garante Principalmente Doenças cardiovasculares Que você vai se prevenir E também Aquela gordurinha visceral Que não é o seu caso Até murchou Até deu uma murchadinha Até deu uma murchadinha Agora, padre Esse é um kit Que foi pensado Na necessidade Das famílias brasileiras Então aqui Uma família Com quatro pessoas Ou mais Tá de bom tamanho São treze peças Gente, por quê? Porque são Cinco panelas Com tampas individuais Cada uma O menino maluquinho também dá E aqui Presente pra você As espátulas Pra você facilitar O seu dia a dia Na hora do preparo Dos alimentos Agora tem promoção? Tem Agora, vamos fazer o seguinte 10% de desconto Que 10% Tá maluca? 40? Não Opa, já pulou pro 40? Pra começar 50? 60 Então fechou 60% de desconto Valendo agora Estamos ao vivo E você ainda vai poder facilitar Em parcelinhas pequenininhas No cartão de crédito O frete também é bem rapidinho Chega em qualquer cantinho do Brasil Entendeu? Você pode usar como pandeiro É, né? O Tiago é meu amigo O Tiago é meu colega Eu vou fazer com o Tiago Meu amigo Eu vou dançando Vou dançando 0800-222-20102 Golden Lux Vamos pro intervalo comercial E voltamos Já, já é com você Maestro Capricha Passa lá, Tchê Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontra Você tem meu endereço Mas você não passa lá Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontra Você tem meu endereço Mas você não passa lá Vamos pro intervalo comercial, ó Fique ligadinho Que a gente vai só rapidinho É papo de book, hein? Já, já nós estamos de volta Dá tempo de ir no banheiro Fazer um xuxi Tomar uma água E voltar pra sala Não muda de canal Que já, já estamos de volta Vamos lá! Da quartas, oito da noite E domingo às sete, meia da manhã Tem o programa Na Casa do Padre Com Alessandro Campos O padre sertanejo Que conquistou cada canto De nosso país Muita música Causos e celebração Com os grandes nomes Do sertanejo raiz E claro O carisma Que só Alessandro Campos tem Na Casa do Padre Toda quarta A partir das oito da noite E aos domingos Às sete e meia da manhã E na próxima terça-feira O programa Padre Alessandro Campos Ao vivo Às oito horas da noite E as reprises Aos domingos Às três horas da tarde Aqui na Rede Brasil De televisão Não dá pra perder Agora seus programas favoritos Da Rede Brasil De televisão Estão disponíveis Na hora e local Onde você desejar Através do novo aplicativo grátis RB Play Atrações ao vivo E também armazenadas Para você ver e rever Quantas vezes quiser E baixe agora mesmo O RB Play Na sua loja de aplicativos Disponível na App Store E Play Store De segunda a sexta Seis e meia da tarde Você fica bem informado Aqui no Brasil News Os principais destaques Do Brasil e do mundo Apresentado por quem tem Experiência e credibilidade Hermano Renegui Talita Oliveira E os comentários precisos De Ney Gonçalves Dias A notícia tem pressa E nós também A política que move o Brasil E o nosso dia a dia Tratada de maneira séria E imparcial Onde o foco central É a informação Na economia O Brasil News Explica e descomplica O assunto Para que o telespectador Entenda de maneira Clara e objetiva O agronegócio Tem seu espaço Garantido em nosso noticiário Com as principais notícias Do campo E por falar em campo A sustentabilidade Apressui muito mais No Brasil News Da Rede Brasil De televisão O que é que eu sou Sem Jesus Nada, nada, nada Estamos de volta Ao vivo Para todo o Brasil Com mais um programa Padre Alessandro Campos E a noite de hoje Está bom demais Obrigado pela sua audiência Deus abençoe você Fique abundantemente Mais uma vez Agora é a hora De eu falar do Benglico Primeiro eu vou falar Do Benglico Porque é fundamental Para quem está Com problema No estômago Para quem não consegue Fazer aquela digestão E tantas e tantas Situações de pessoas Que sofrem Já sofreram E continuam sofrendo Porque Quem come Por exemplo A pessoa vai lá Come um pouquinho E fica com aquele estômago Estufado Você vem tomar O Benglico Pronto Na realidade O Benglico É um produto Que foi elaborado Para uma doença Que está crescendo Muito diariamente Que é o diabetes O diabetes Sabe É uma doença Que cresce Assustadoramente Então com certeza Se você não tem Tem uma pessoa Da sua família Com o diabetes E o que é o diabetes É quando o nível Do açúcar Está acima do ideal Aí no seu corpo Aí você tem que fazer Restrições alimentares Aí você vai Numa festa Num churrasco Não é tudo Que você pode comer Por isso tem aqui Olha O Benglico Para te dar Qualidade de vida Tanto para o pré-diabético Que esse tem reversão Agora o diabético Tem que conviver Com a doença Só que você pode Ter qualidade de vida Tomando aqui Olha Um produto 100% natural É uma dose Dessa Duas vezes ao dia Para que você absorva Menos açúcar Dos alimentos Olha aqui Olha Só isso Está vendo Aqui olha A Brasil Vida Quem faz Aqui dentro Padre Tem chá Os chás que antigamente Se fazia de jambolão O chá de alcachofra Berenjela Paltemente Berenjela E ainda mais Tem o magnésio Mais o picolinato Cajueiro Mais o picolinato de cromo Que ele é maravilhoso Sabe por quê? Ele inibe Ele tira aquela vontade Que a gente tem de comer doce Às vezes não dá aquela vontade Além dele fazer Essa situação De inibir você Com a relação A questão do doce Porque ele foi preparado Especialmente Para a questão do diabetes Sim Eu gosto muito do benglico E eu já usei várias vezes Nesse caso Essa noite Inclusive usei assim Na questão da má digestão Sim Para mim funciona muito Quando eu estou com problema De má digestão Aquele mal estar Eu tomo o benglico É como se lavasse É uma coisa impressionante Além do que Ele é um produto específico Para quem sofre Com problemas de diabetes É isso mesmo É fundamental Você ligar agora No 0800 552 3333 Você vai ter aquele descontaço Quando você falar Que você está assistindo Padre Alessandro Campos E tem um presentão Padre Ah é o livro Tem Além do livro Além do livro Também tem Um mês de tratamento Para você que ligar agora Mas só que você tem Falalô É da Brasil Vida Como eu faço Para ganhar Um mês de tratamento Para você que ligar Agora Vai ganhar Um mês de tratamento Mas tem que perguntar Como E claro que também Vai ganhar esse livro Que já é um best seller Obrigado pelo carinho É sim Família é tudo igual Só muda de endereço Autografado por mim Eu já autografei Mais de 2 mil livros Para a A A Bem Glico E eles tem lá já Uma quantidade Parece até que está acabando já Para poder eu assinar mais Por quê? É o presente Que a Bem Glico Quer dar para você Você não pode deixar De adquirir Através desse telefone Ou do QR Code Que está aí na tela Da sua televisão Tem o QR Code Você aponta a câmera Do seu celular Para este QR Code Aqui ó Está vendo? E quando você apontar aqui Você vai conseguir falar Diretamente com a Brasil Vida 0800 552 3333 Não paga a ligação Não paga o frete Aceitamos todos os cartões Parcelamos em até 12 vezes Você que é aposentado Ou pensionista A condição de pagamento É melhor ainda Até você que fala Preciso do Bem Glico Mas eu não tenho dinheiro Liga que a nossa central Encontra uma forma bacana De pagamento para você 0800 552 3333 É com você Léo Pena Branca Canta para nós Manda a maestra Que eu quero ver Capricha Vamos lá Vem cá Vai pegar a viola Essa música é a viola É o que é? O cio da terra Essa eu vou sentar Para poder assistir ao vivo E escutar ao vivo Eu vou ficar aqui Se você estiver cantando Bem demais Eu não vou atrapalhar não Mas não vou mesmo Eu vou escutar Eu tenho certeza Que você vai cantar Essa eu vou sentar Para escutar de camarote Que é uma das músicas Que eu mais gosto Que chama-se Cio da terra O Felipe Viola Inclusive chegou até Trocar o violão Pela viola agora Porque agora é a hora De ele fazer aquele show Capricha Cio da terra Música Debulhar o trigo Recolher cada vago Do trigo Forjar do trigo O milagre do pão E se faltar de pão Esse é paracana Recolher a garapá da cana Rolgar da cana, doçura do mel Se lamos ar de mel Apagar a terra Conhecer os desejos da terra Sim, o da terra propicia a estação E fecundar o chão 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 Rolgar do trigo Forjar do trigo Milagre do pão E se fartar de pão Vai tomar, vai cantar, vai cantar bem assim lá na China. Sabe por quê? Porque agora é hora de falar do Ora Pronobis. Ah, o Ora Pronobis é sensacional, não é? É verdade, e a Brasil Vida, padre, saiu na frente e desenvolveu o Ora Pronobis Xarope. Mas é aquele extrato, mais puro extrato, concentrado. Ora Pronobis Brasil Vida, sabe pra quê? Pra te dar mais qualidade de vida. Toda manhã você toma uma medida, padre, e você já sente a grande diferença, o ânimo, a disposição. Mas não para por aí, não. Antigamente, os antigos já comiam essa plantinha, né? Porque já sabiam que ele realmente é considerado a santa planta. E aí veio o porquê Ora Pronobis. Ora Pronobis, em latim, quer dizer, orai por nós, né? A santa planta. Então é assim, você vai tomar uma medida, sabe pra quê? Porque dentro aqui desse extrato mais concentrado que você já viu, que é a exclusividade da Brasil Vida, tem mais vitamina C do que a laranja, padre. Olha isso. Mais vitamina C do que a laranja. Do que a laranja. E mais? Tem vitamina B1 e B12 também. Tem vitaminas também. E aí a vitamina C vai te dar imunidade, vai deixar sua pele muito mais bonita, é um poderoso antioxidante, vai deixar os cabelos e as unhas muito mais fortes. Tem mais proteína do que a carne. Olha isso. Então olha só, você que é vegano, você que é vegetariano, é considerado aqui, olha, a carne verde. Ele vai colocar no seu corpo, no seu organismo, a proteção que você precisa sem comer a carne vermelha. Aqui é considerada a carne verde. E mais, tem mais cálcio do que o leite. É um produto que vai ajudar demais na anemia. Tem muito adulto, muito idoso com anemia, ora pronobis, muito jovem porque estuda, trabalha, é corrido, não dá pra fazer aquela alimentação bacana. Ora pronobis. Ele é um poderoso anti-inflamatório. É um produto que tem muitos ativos que vão mudar sua qualidade de vida. Então já liga agora. 0800-552-3333. Porque tá assim de presente, olha, você além de tudo vai ganhar um mês de tratamento, padre, do Ora Pronobis. Olha só, um mês é de graça. É presente. É presente. Tem que ligar agora e perguntar, como é que eu faço pra ganhar um mês de tratamento? 0800-552-3333. Tem que dizer que tá assistindo o padre Alessandro Campos na Rede Brasil. Não paga ligação, não paga o frete. Tem várias formas de pagamento. Aceitamos todos os cartões e parcelamentos em até 12 vezes. E se você não tiver como comprar, liga, porque a nossa central encontra uma forma bacana pra você adquirir. E olha... 0800-552-3333. Ainda leva de presente um livro do padre Alessandro Campos. Autografado. Família é tudo igual, só muda de endereço. Autografado por mim. É isso mesmo. 0800-552-3333. Com você, Maestro. Ora Pronobis. Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora. Se a saudade apertar, eu chego, vem, metas fora. Nada derruba um pião apaixonado. Que deixou em outro estado a mulher que mais adora. Não, parou, parou, parou. Esse é o nosso sanfoneiro. Qual que é o nome dele? Luizinho. Luizinho. O Kevin ficou magrinho, né? Olha só. Você mora onde, Luizinho? Tatuí. Tatuí. Aqui pertinho. Quantos anos você tem? 23. 23. Tá certo. Já trabalhou com vários artistas. Mas qual o artista mais famoso que você já trabalhou até hoje? A gente trabalhou... Ah. Obrigado, diretor. Muito bem. Tá certo. Ainda bem que você ajudou ele, viu? Se ele falasse o nome de outro, ele ia levar uma paulada agora. Muito bem. Tava ensaiado, pai. Ah, muito bem. O diretor é bom. Sabia, não. O que você sabe fazer na sanfona? Quero ver. Se alguém falar pra você assim, mostra quatro músicas na sanfona, que eu quero ver se você sabe tocar de verdade. O que você quiser. Qualquer coisa. Tá bom, tá bom, tá bom. Essa é muito fácil. Mais outra, essa até eu toco. Mais outra. Arraveixo, mulher. Ai. Essa é a churinha velha, né? Essa também é muito fácil. Essa até eu toco no show também. Uma outra, quero ver. Essa é a trilha parada dura. Todo sanfoneiro que não sabe tocar, toca a trilha parada dura. Quer a paz tocar? É. Outra, outra, outra. Outra, outra, outra. Outra, outra, outra. Outra, outra. O que é essa? Aqui é дальше. Tá bom. Para você fazer essa feiura eu também faço Me dá aqui que eu vou tocar no seu lugar Eu vou te mostrar como é que faz Pra tocar numa televisão Vou ensinar você como é que faz Segura aqui, isso Segura essa merda que tá me pesando Vou fazer um teste aí, ó mano Pode deixar isso solto, não tem problema Vai cair não? Não, acho que não Deixa solto Essa sanfona também não tá prestando muito não Essa sanfona é boa? A minha é muito melhor do que essa A minha é muito melhor do que essa Essa tecla não é muito boa Não sai som nessa tecla Outra Deixa eu lembrar uma aqui Não consegue, né? Não consegue, né? Acertou! Acertou! Essa sanfona, a sua é muito boa A minha é muito melhor do que a sua A sua é a piatanese também Não, a minha é escandale 180 abaixo Boa! É! Aliás, eu quero mandar um recado pro Kevin, meu sanfoneiro Meu ex-sanfoneiro, que tá lá em Goiânia Você devolva a minha sanfona Você devolva a minha sanfona Aí vai vindo o núcleo Vai ficar dormindo Aí então tá bom Você traga a minha sanfona Pilantra, safado Sem vergonha Trocou o carro Se você não chegar com a minha sanfona aqui Quer dizer, sabe o que vai acontecer com você? O bicho Na minha casa não vai ficar não Porque lá não é hotel Traga a minha sanfona de volta Se não, o bicho vai pegar pro seu lado Estou avisando Vocês estão rindo? Estou falando sério Deixa eu falar do TED Contra O TED Contra é pra quem tá Enfiado na cachaça Eita, padrão É isso Se enfiou na cachaça Ó, estão pedindo aí, ó Quem é? Ah, danado Mas é, tem que tomar uma caneca dessa aqui Não é essa Pede pra sua esposa colocar Aqui, ó Tá aqui, ó Na água Pode colocar na própria bebida alcoólica Pode, padre Você vai explicar Que você explica direitinho Pois é, ó O TED Contra, o da Viviana do Brasil Não é medicamento O que você tem que fazer, gente? Quer se livrar do vício do alcoolismo? Já foi tudo e todos ladeira abaixo Já perdeu as rédeas da situação Quanto não são as pessoas E, pá, sabe de uma coisa? Hoje não tem mais esse negócio Só homem não, viu? Não, né? Jovens, cada vez mais cedo Se entregando ao vício do alcoolismo Até crianças, né? Não, gente Que absurdo Sabe que tem criança menor de idade Não sabe nem o que tá fazendo, né? Eu conheci crianças alcoólatras É triste Mas é uma realidade dura Mas é realidade Agora as mulheres idosos Então, gente, tá aqui, ó TED Contra São dez gotinhas Duas vezes ao dia Suco, água, refrigerante, saladas frias Na própria bebida alcoólica O que que vai acontecer, gente? Ele não tem cheiro Não tem sabor Não tem cor A pessoa nem percebe que tá fazendo uso Só que ele tá lá, ó Funcionando Agindo Agindo Mandando embora Pra bem longe O alcoolismo O alcoolista, padre Ele é um dependente Então ele precisa de ajuda TED Contra começou ontem? Não, gente São mais de 25 anos De história São mais de 300 clínicas Espalhadas pelo Brasil Que usam como método principal O TED Contra No combate ao alcoolismo São clínicas de recuperação Agora, uma outra coisa Muito importante Que a gente tem que falar Tá, mas se ele é tão simples Como a Simone e o Padre Alessandro Estão falando Como que ele funciona? Ele realmente funciona? Gente, ele atua No sistema nervoso central Então ele manda o comando Do cérebro pro corpo Pra cada nova tentativa De chegar ali próximo A bebida O seu corpo rejeitar Sem as crises de abstinência Isso é muito sério Então eu quero que você Pegue o telefone agora Não é à toa Que você está acompanhando Aqui o programa Do Padre Alessandro Campos Ao vivo Pela Rede Brasil Neste exato momento Não foi à toa É um sinal Que você precisava Então pegue o telefone Ligue já Pra Vivenda do Brasil No 0800-580-2760 Você vai ligar agora Toda a nossa equipe Aguardando você Enquanto você liga Padre A gente preparou um vídeo Podemos ver? Olha lá Você sabia que o alcoolismo É considerado um problema De saúde pública? E que oito brasileiros Morrem por hora Em decorrência do abuso do álcool? Você mãe Você esposa Já fez de tudo E não teve resultado? Então o que você está esperando Para ajudar quem você ama? Tad Control É a solução Para o problema do alcoolismo Com apenas dez gotinhas Colocadas na água No suco Ou até mesmo Na bebida alcoólica Em poucos dias Você começa a perceber O vício do álcool desaparecendo Tad Control Tem resultado garantido É 100% natural E não tem contraindicação Tad Control As gotinhas de amor Que salvam vidas Peça já o seu Ligue agora Para 0800-580-2760 E livre sua família do álcool Pronto Agora promoção Promoção mesmo É o seguinte Promoção e pra mocinha Pra todo mundo 0800-580-2760 Esse é o telefone Quantos por cento de desconto? 60% de desconto Bora padre E ainda pode facilitar 10 parcelinhas pequenininhas No seu cartão de crédito Sem juros No boleto bancário A primeira Para daqui 45 dias E frete grátis Para todo o Brasil Ainda pode escolher o presente Relógio inteligente Com inúmeras funções Para a sua saúde De qualidade de vida Ou a nossa imagem maravilhosa De Nossa Senhora Aparecida Numa borracha especial Pintada a mão É tudo de bom pra você Agora o melhor de tudo isso É mandar o álcool Pra bem longe 0800-580-2760 É com você maestro Obrigada padre Léo Vamos lá Será que eu tô com o outro? Escolhi essa aí Essa é boa Essa é boa Desce Quando olho na parede Vejo seu retrato As lágrimas banham Meu rosto no branco Sei Agora é com você Sento na cama E fico sozinho no quarto Vai cantar agudo assim Olha aí Vem a saudade Maldita E se afossa de mim Levanto Vou no guarda-roupa E abro as portas Vejo a blusa vermelha Que você deixou Aí então Desespero Rouba a minha calma Eu saio pra rua Eu saio pra rua E até minha alma Chora em silêncio Ao sentir minha dor Deus é um pedido Deus é um pedido Deus é um pedido Eu lhe faço pedido Mante o alívio a este coração que sofre Se ela é um pedido Se ela um dia regressar Eu lhe agradeço Vou bem padecer Como eu padeço Prefiro mil vezes Que me mande a morte Vai tomar banho Vai tomar banho né O Pena Branca Canta Liza que é um Ninguém pode com esse homem não Liza Levanto Levanto Vou no guarda-roupa E abro as portas Vejo a blusa vermelha Que você deixou Aí então o desespero Rouba minha calma Eu saio pra rua E até minha alma Chora em silêncio Ao sentir minha dor Deus é um pedido Deus é um pedido Eu lhe faço pedido Mante o alívio a este coração que sofre Se ela um dia regressar Eu lhe agradeço Por empadecer Como eu padeço Prefiro mil vezes Que me mande a morte Eu fiz questão de tirar o fone do ouvido aqui Pra gente poder escutar aqui no estúdio Porque todo mundo que tá aqui no estúdio Começa a se arrepiar Quando escuta o Léo Pena Branca cantar Aliás eu quero aproveitar a oportunidade Pode ficar sentado aqui Eu tô pedindo pra você sentar Porque Aliás aproveitando a oportunidade Pra agradecer O Léo Está aqui Fez uma viagem Veio de Uberlândia E agora no meio do programa Ele chegou a passar mal A pressão dele caiu Ele teve que sair um pouquinho Tomar uma cachaçinha ali no cantinho Pitou um paeirozinho E pôs um sal de bar da língua Está até aqui Ali É sal ou açúcar isso? Sal É sal Da próxima vez Vocês põem pimenta Você vai ver o bicho cantar Que é uma beleza Então eu quero agradecer Porque mesmo você Como diz Indisposto Tá aqui dando esse showsaço Pra nós E cantando muito bem Obrigado pelo seu carinho Eu agradeço a todos vocês Agradeço O Padre Alessandro Campos Pelo carinho Pela presteza De convidar a gente Obrigado Viu? E aproveitar a oportunidade também Que a gente preparou aqui Um VT de homenagem Pro seu pai Pra dupla Pena Branca e Chavantinho Porque graças a ele Que nós temos você Então a gente vai mostrar Um pouquinho da história Do Pena Branca e Chavantinho Que a nossa produção preparou Solta aí diretor Vamos lá Me pegou de surpresa Aí cantava e tocava a viola Essa plateia também Não tem ninguém vivo mais Com certeza Morreu todo mundo Parece que é o programa Da Inesita eu acho Viola minha viola Olha lá Onde foi gravado Onde foi gravado Foi teu coração E tempo que foi Te guardo no coração E carro que foi Sumi-se Seu pai morava em Uberlândia? Não, era Belo Horizonte Morava em São Paulo São Paulo, aqui capital Rapaz, eu não tive o privilégio De ter conhecido pessoalmente Como eu queria Ter conhecido pessoalmente O Pena Branca e o Chavantinho Você conheceu o Felipe Eles? Pena Branca O Chavantinho não Porque o Chavantinho Morreu bem antes dele Foi Em 99 5 anos 5 anos Depois morreu seu pai Por aí Eu não tive o privilégio De ter conhecido Será que sai o Cuitelinho? Vamos Vai sair? Tentar É tão bonita essa É lindo Você pode ficar sentado aí Eu fico aqui do lado Vai lá Eu quero ouvir É na viola esse O Cuitelinho Eu lembro de assistir Léo Pena Branca O Pena Branca e o Chavantinho Cantando essa música Pelo amor de Deus Dá um close na viola Que bonito Cheguei na beira do porto Onde as ondas se espalham As garças Dão meia volta E sentam na beira da praia E o Cuitelinho não gosta Que um botão de voz Acaia E larauê 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 Quando eu vim Da minha terra Despedida As varentaia Eu passei Em Mato Grosso Entrei em terras Paraguaia Lá tinha revolução Em Mato Grosso Enfrentei E forte batalha E larauê 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 E a sua saudade corta como o aço de navaia O coração fica aflito, bate uma outra faia E os olhos se enchem d'água Que até as vistas se atrapalham Eu vou pegar seu retratinho e colocar numa medaia Com seu vestidinho branco e o laço de cambraia Vou colocar no peito meu Onde o coração trabalha Lindo demais! Obrigado! Deixa eu aproveitar o solo dessa viola Essa voz bonita Pra aproveitar e falar com você Vem aqui, já que você tá com a viola sem fio Aqui nós não temos fio Lá na outra nós tínhamos um monte de fio Aqui não tem A gente pode andar o palco inteiro Porque chegou a hora de você refletir Vem pra cá, vem pra cá Vem cá Felipe, vem aqui Chegou a hora de você refletir O que que eu quero deixar de herança Pra quem eu amo É Pode sentar aqui Eu deixo você sentar também Vai quebrar, tá gordo que nem Fica aí Que herança que eu quero deixar Pro meu filho Pra quem eu amo Eu fico impressionado E cada vez mais apaixonado Por Jesus Cristo Porque ele não passa a mão na cabeça de ninguém Jesus Cristo é radical Ele é sim, sim Não, não Com ele não existe meias palavras E é justamente disso que nós precisamos Precisamos ser como Jesus Sem meias palavras O dia em que você viver Como e com Jesus Cristo Aí a sua vida vai mudar Mas tem que ser de verdade Você vai ser muito mais convicto Você vai ser sim, sim Não, não É Talvez você esteja no mais alto degrau Talvez você tenha sombra Sombra e água fresca Mas olha, não se esqueça Que quanto mais você tem Mais você quer Se você continuar vivendo assim Vai chegar o momento Em que você Não saberá mais o que fazer com tanto E de fato Você tem que refletir O que que resta ao homem Com tantos trabalhos E tantas preocupações Que o desgastam Debaixo do sol Isso é palavra de Deus Ele trabalha tanto Que nem mesmo De noite Ele consegue repousar O seu coração Pra que que você Trabalhou tanto Se você vai deixar Depois tudo pro outro E sabe o que é o pior? Você vai deixar tudo pro outro Usufruir O que você construiu E é por isso que eu comecei aqui A reflexão dizendo Qual é a maior E a melhor herança Que você quer deixar Pro seu filho A maior e melhor herança Que um pai E uma mãe Pode deixar Pros seus filhos Chama-se Jesus Cristo Essa é a maior E verdadeira herança Você vive trabalhando Você vive se matando Trabalha o dia inteiro A vida inteira Por que que você Precisa acumular tanto Acumular os bens Pros seus filhos Pra que? Só que se você Deixar apenas O dinheiro Se você deixar Apenas os tesouros Para os seus filhos Sem Jesus Cristo Eles não saberão Usá-los E não saberão Usá-los sabiamente Porque os caminhos São muitos Mas no entanto A escolha é sua Então escolha Deixar pra quem você ama O maior tesouro Aquele que as traças Não podem corroer O verdadeiro amor Que é Jesus Cristo Real Vivo E ressuscitado Eu desejo que você Descubra Jesus Cristo Aí na sua casa Na sua família E no seu coração E que esta passagem Do evangelho Possa surtir efeitos Na sua vida Nós vamos pedir ao Senhor Que a nossa casa Que a nossa família Seja construída Sobre a rocha Que é Jesus Cristo Lembra? Quem ouve estas minhas palavras E as põe em prática É como um homem prudente Que construiu a casa Sua casa Sobre a rocha Assim nos lembra o evangelho Caiu a chuva Vieram as enchentes Os ventos sopraram Contra a casa Mas a casa não caiu Porque ela estava Construída sobre a rocha Por outro lado Quem ouve estas minhas palavras E não as põe em prática É como um homem Sem juízo Um homem imprudente Que construiu Sua casa Sobre areia Caiu a chuva Vieram as enchentes Os ventos sopraram E a casa caiu E diz a palavra Que a sua ruína Foi completa Coragem meu irmão Deus está com você Deus te abençoe Rico e abundantemente E que Deus possa Abençoar a tua casa A tua família A tua vida Os teus sonhos E os teus projetos Desça sobre você Sobre a sua família A benção de Deus Todo poderoso Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém E o que é que eu sou Sem Jesus O que é que eu sou Sem Jesus O que? Nada, nada, nada Sem Jesus O que é que eu sou Nada, nada, nada De novo, quero ouvir Vai lá O que é que eu sou Sem Jesus O que é que eu sou Nada, nada, nada Sem Jesus O que é que eu sou Nada, nada, nada Volta lá pra casa do seu pai Deixa eu aproveitar Pra falar sobre um outro assunto E esse é um assunto Um pouco delicado Porém Um assunto Com um final feliz Todo o Brasil Quase todas as mídias Noticiaram O assalto Que aconteceu Na minha casa Oito 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 pessoas Oito criminosos Entraram na minha casa E amarraram E amordaçaram Minha mãe Meu padrasto E mais dois funcionários Que estavam lá Foram até o meu quarto Acharam uma gaveta Um pequeno cofre Levaram um pouquinho Que eu tinha Levaram Joias Que eu ganho sempre De vocês Muitos anéis Muitas correntes Todo mundo já sabe Que eu gosto de ouro Nunca menti E gosto mesmo E me sobrou Esse anel Apenas Porque Estava comigo É Dinheiro A gente ganha outro Trabalha Ganha outro Joias A gente ganha outros As véias Vão tudo Me dar de novo Quando começar Viajar nos shows Vou voltar Com um monte de ouro De novo Agora eu tenho Uma tristeza No meu coração Que é o meu cálice Tem um cálice Que ele é Ele é banhado a ouro Ele não tem tanto valor Assim Financeiro Mas ele tem um valor Emocional Porque foi o cálice Onde eu celebrei Minha primeira missa É o cálice Da minha ordenação Sacerdotal E os bandidos Levaram também Meu cálice Todos os objetos Que eu tinha Que eram âmbulas Castiçais Porque eram dourados Eles acharam Que era ouro E levaram São uns tontos mesmo Porque nem conhecem ouro Eu conheço Eu bato o olho Eu já sei E Então Vocês noticiaram tudo isso Tudo que aconteceu Passou Tudo quanto é repórter Tudo quanto é jornal E eu quero aqui Fazer um agradecimento Muito especial A equipe da polícia De Mogi das Cruzes A começar pelo delegado Delegado Ah está aqui Tem a foto O doutor Alexandre Batalha É um delegado Amigo Irmão O doutor Francisco Del Poente Delegado do primeiro DP Ele é delegado Do terceiro DP O Coronel Não somente ao doutor Alexandre Fiz Escrivão Ao Paulo Sérgio Também da PM Barbosa E a Ruth Escrivã Não tenho a foto deles aqui Mas na pessoa do doutor Del Poente Doutor Alexandre O Coronel Shen Quero fazer um agradecimento Muito especial E dizer que Nós temos em Mogi das Cruzes Uma equipe De polícia Muito eficaz Durante 30 dias Um mês Eles fizeram uma investigação E o doutor Alexandre Inclusive ele é professor Ele dá aula E A matéria dele É exatamente sobre Furtos de domicílio E Ele me mostrando O quanto que nós Que o nosso Brasil O quanto que a nossa polícia É boa Ele diz Padre Infelizmente Nós não temos A demanda Nós poderíamos ter Muito mais Policiais Muito mais Policiais concursados A demanda é muito grande Porque o nosso país é imenso Mas A nossa polícia Civil e militar Funciona E eu vou provar Para o senhor Que funciona E eles começaram Uma investigação Minuciosa E descobriram Todos os envolvidos Todos Estão todos presos Prenderam Todos Vamos puxar pelo menos Uns 40 anos De prisão Pelo menos Porque O crime De tentativa De homicídio De sequestro De cárcere privado Eles me queriam De fato Eu fui conhecer O Como chama lá O cativeiro Que eles tinham preparado Para me levar Poderiam ter me levado Talvez Se eu tivesse Se eu tivesse ido Teria sido muito mais tranquilo E não precisariam Eles judiar Tanto da minha mãe Como judiou Da minha mãe Do meu padrasto E dos dois funcionários Que estavam lá Foram momentos de terror Se fosse comigo Certamente Nós íamos tomar Uma cerveja juntos E dizer para eles Calma Vamos relaxa O que vocês querem Querem ouro Toma Querem dinheiro Vai na casa Do maestro Saulo Vai lá Querem joia Vai na casa Do Tiago Ia ser entregando Um por um Eu sozinho Não ia ficar no cativeiro Mas de jeito Não ficava É Eu ia falar Vocês pegam Toda a minha equipe Lá da banda E traz Que eles têm Os trompetistas Então Pensa Então a gente Brinca um pouco De uma coisa Que é tão séria Para poder a gente Descontrair O motivo Desse momento É para agradecer A polícia Civil e militar De Mogi das Cruzes Nós temos Uma polícia Que funciona mesmo E pedir que Deus Abençoe Cada um dos senhores Doutor Alexandre Toda a família Batalha Que são meus amigos Meus irmãos São três irmãos Delegados Doutor Alexandre Batalha Doutor Marcos Batalha E o doutor Maurimar Batalha E mais três Investigadores Que são também Da mesma família Família toda civil Rodolfo Diego Batalha Rodolfo Batalha Então é uma família Imensa E o coronel Shen Que é um dos coronéis Mais respeitados De Mogi das Cruzes Que é um grande amigo E um grande irmão também Então eles Imediatamente Dizeram Não A gente A gente faria isso E faz para qualquer um Mas mexeu com o padre Mexeu com a gente Então eu quero agradecer O êxito De cada um dos senhores Trabalho Também o doutor Doutor O advogado Doutor Denis Um abraço O doutor Denis Também A gente sempre tem Deus Deus que nos protege Deus é o nosso melhor segurança Sem sombra de dúvidas Mas a gente precisa contar também Com a segurança da terra Então os militares Eu sou militar Sou tenente do exército Os militares Os nossos militares Estão aí na rua Para nos defender Para nos ajudar Então a gente acredita Que com o trabalho Da polícia militar e civil De todos os nossos militares Um trabalho profícuo É um trabalho bacana De cada um deles Vai fazer com que A violência diminua Mais e mais E é o que a gente pede Para que o nosso país Seja menos violento E graças a Deus Nós temos um país Que não tem guerras Nós temos um país Abençoado por Deus E por Nossa Senhora Mas ainda temos um país Que infelizmente Por conta da demanda Ainda em alguns lugares Principalmente A violência cresce mais e mais Então a gente quer rezar hoje Eu quero rezar hoje Pedindo a Deus Que nos afaste De todas as violências De toda e qualquer violência Curve a tua cabeça Põe a mão no teu coração Fecha os teus olhos E nós vamos rezar agora Pedindo a Deus Proteção Pedindo que Nossa Senhora Aparecida Cubra-nos com teu manto sagrado Nos protegendo Peça a Deus Você que está em casa Você que está aqui Curve a tua cabeça Põe a mão no teu coração Fecha os teus olhos E peça através desta oração Proteção para a sua vida Para a sua família Para os seus amigos Que Deus te livre De toda e qualquer violência Que Deus te livre De todo e qualquer latrocínio Que o manto de Nossa Senhora O manto sagrado de Nossa Senhora Cubra o teu carro Para que ele não seja roubado Te livre De todos os acidentes Da estrada Proteção Para você Para a sua vida Para a sua casa Para a sua família Que o manto protetor De Nossa Senhora Aparecida Rainha e Padroeira do Brasil Que o seu manto sagrado Cubra a tua casa E a tua família De tal maneira Que você não seja Surpreendido por um bandido Que venha te assaltar Que venha te sequestrar Que venha te roubar E que Deus tenha misericórdia Desses miseráveis Que também são amados De Deus Que por algum motivo Entraram no mundo Do crime Tantos são os motivos Pelos quais Tantos jovens Tantos homens E tantas mulheres Entram para o mundo Do crime Das drogas Da prostituição Do tráfico O mundo do crime Da violência Que Deus tenha compaixão E misericórdia De cada um deles É como um dos Dos que foram presos Disse para o delegado Eu queria tanto Pedir perdão Para o padre Se eu pudesse falar com ele E eu vou lá visitá-los Quero pedir perdão Para o padre A gente não podia Ter mexido com o padre Com a mãe dele Que Deus os perdoe Que a justiça Seja feita Para aquele Que é doente Que seja tratado Para o doente O tratamento Para aquele Que pecou Que errou O perdão A misericórdia E para aquele Que cometeu O crime Para o criminoso A justiça Seja feita A justiça Ao criminoso Seja dado O perdão E a misericórdia Para o pecador E seja dado O tratamento Para o doente Que Deus nos abençoe Que Deus abençoe A sua vida Que Deus abençoe A sua casa Que Deus abençoe O seu trabalho E que Deus Te proteja Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém E o que é que eu sou Sem Jesus? O que é que eu sou Sem Jesus? O que? Nada, nada, nada Sem Jesus O que é que eu sou Nada, nada, nada O que é que eu sou Sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus Sem Jesus O que é que eu sou Nada, nada, nada Muito bem Essa semana foi a semana dos aniversários Tem aniversariante, diretor Vamos aqui no telão Colocar aqui O pessoal que fez aniversário Essa semana Pra gente Opa, vamos ver aqui Ah, hoje Ah, foi a Regina Aniversário da Regina Aniversário da Regina Eu não sei qual das duas é a Regina Debaixo ou de cima É o filhinho da Regina A cara dela aí, ó Parabéns Regina Deus te abençoe Pelos seus 75 anos de vida A Vilma fez aniversário A Vilma lá de 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 Navegantes Santa Catarina Parabéns Vilma Quem mais? A Camila Minha prima Olha que moça bonita Fez aniversário A Camila Parabéns prima Deus te abençoe Obrigado pelo convite Da sua festa Eu infelizmente Não pude estar presente Mas torci Torço e rezo por você Deus te abençoe Tá bom Camila Parabéns Continue essa moça bonita Um abraço pro seu esposo Deus abençoe seus filhos E toda a nossa família Tá bom? Aniversário da Tati Aonde está a Tati? Vem cá Tati Vem pro telão Tati Vem aqui É a nossa produtora Fica aqui no telão Isso Entra no telão Isso Um abraço Um abenço especial Para a Tati Deus te proteja Beijo Parabéns Vai com Deus E Nossa Senhora Falei de tudo Não tô esquecendo De mais nada diretor Agora o pena Oi? Do Vitor Do Vitor Orlandi Aniversário? Foi sexta-feira Se não me engano Sexta-feira Foi o aniversário Do Vitor Orlandi Vitor Ah o Vitor É verdade Faltou a foto Do Vitor Foi aniversário Da Regina E do Vitor Era pra ter trazido A foto Ah mas ele é muito feio Também Botar na televisão Fica feio demais É Parabéns Vitor Vitor Deus te abençoe Estou aqui Oito horas Deixa eu ver Deixa eu ver Se tá falando bem Ou falando mal É lá de Valinhos Padre Louveira A cidade da região Talvez mais bem estruturada Top demais E esse prefeito E esse prefeito É maravilhoso Pede pra ele levar O seu show Que a prefeitura Lá tem muito dinheiro É o preto Lá de Valinhos É O que é legal Talvez Uma das As cidades Talvez mais bem estruturadas Isso significa Que o prefeito Tá cuidando bem da cidade Parabéns prefeito Mostra o prefeito lá Que quando o prefeito É bom A gente mostra Ele tá ali Exatamente Dá um tchau ali Mostra lá diretor Prefeito Cadê Isso É Ele Ele é o prefeito De Stanislaw De Louveira E tem um monte De velha perturbando Aqui Enchendo o saco Mandando mensagem Só pra me incomodar Eu não vou mandar Não vou mandar Abraço pra mais ninguém Chega Agora nós vamos Terminar o nosso programa Agradecendo O nosso querido Léo Pena Branca E a gente vai encerrar O nosso programa Com ele cantando Bem bonito pra nós Qual que você vai cantar Léo? A vaca estrela E o boi fubá Essa é boa também Vem pra cá Fica aqui no meio do pessoal Aqui Sobe aqui Quero agradecer a vocês Pelo carinho Pela audiência E dizer Que semana que vem Tem mais Se Deus quiser Vai de vaca estrela E boi fubá Capricha Léo Vai lá Obrigado pelo carinho Seu doutor me dê licença Pra minha história contar Hoje estou em terra estranha É bem triste o meu penar Mas já fui muito feliz Vivendo no meu lugar Eu tinha cavalo pão Gostava de campear Todo dia Todo dia eu apoiava Na porteira do burra Eu sou filho do nosso Não peço Não pego meu natural Faz uma seca medonha Me tangeu de lá pra cá Lá eu tinha meu gatinho Não é bom imaginar Minha linda vaca estrela E o meu melo foi fubá E o meu melo foi fubá E o meu melo foi fubá Quando era de tardezinha Eu começava foia Vaca Estrela, foi probar Rede Brasil, ao vivo! Aquela cerca mendonha Fez tudo se atrapalhar Não nasceu o cabinho no campo Para o gado sustentar E o sertão se esturricou E veio fazer o secar Sobre a minha terra e trema Se acabou meu corpo Obrigado a nossa produção Terça-feira que vem tem mais Valeu, Rei de Brasil! Numa distribuição Ocean Pictures O Pistoleiro Esquecido Versão Brasileira